Aqui não tem conversa de dizer que a iu iu e meu pé tá doendo não Que é raiando os teclados Tá culpa E o negócio aqui eu já disse que é diferente, meu padrão Canal Chega, CDs, no Youtube O Moral de Baratinga, Bahia Parece um forrozinho em meio de rua, mas não é? E tá chegando, tá chegando, é pra tocar no paredão Chegando, tá chegando, é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão Novinha vem ali, novinha vem cá Novinha vem ali, vamos embora balançar Novinha vem ali, novinha vem cá Novinha vem ali, vamos embora balançar A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha Desce, desce, desce novinha Estralha esses graves, estralha esses médicos Bota pra moer Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Eu já disse É pra tocar no paredão do Léo E tá chegando, tá chegando, é pra tocar no paredão E tá chegando, é pra tocar no paredão É o CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão Novinha vem ali, novinha vem cá Novinha vem ali, vamos embora balançar A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha Olha aqui A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Eu gosto de ver a fuleira, meu filho Rai lá dos teclados, meu filho Olha aqui, desce, desce, desce Desce novinha Desce, desce, desce novinha E patrocinando a nossa festa aqui hoje Meu amigo Luquinhas, LS Móveis Um moral de pações da Bahia Railão dos teclados ao vivo em São Paulo Gravando tudo ao vivo aqui, meu amigo Chachaga dos teclados Tá com o pai, meu velho Galera de pações Essa daqui é pra tocar do Lulubu Pá do nosso amigo Gilberto Galera das queimadas Tá com o pai Fui no porró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando mole, mole Vem, pegou a novinha lá no canto Sai dançando no porró do Rio de Janeiro Poucos minutos e ouviu o cochichar Tu agarrado, ré, dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem com o véi E vem com o véi E aqui que você tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha E vem com o véi E vem com o véi E aqui que você tem Esse meu véi Aqui é pra tocar do bar do seu Zé Galera de Santo André Meu amigo Rafael Rocha Tá com o pó Fui no porró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando mole, mole Vem, pegou a novinha lá no canto Sai dançando no porró do Rio de Janeiro Poucos minutos e ouviu o cochichar Tu agarrado, ré, dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha E vem com o véi E vem com o véi E aqui que você tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha E vem com o véi E vem com o véi E aqui que você tem Galera de Conceição do Canindé Galera do Morro do Guiné Chama pra dançar Tá com o pó Tá com o pó Meu amigo Miranda Produções Galera de Piranga do Piauí Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha E vem com o véi E vem com o véi E aqui que você tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha E vem com o véi E vem com o véi E aqui que você tem Ôi! Bailando os teclados ao vivo em São Paulo Gravando tudo ao vivo aqui Meu amigo Chachaga do Céu E tá com o pó Tô namorando uma prostituta Ela é linda, linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Uhul! Uhul! Que abraço moral Nosso parceiro pisadinho Produções Viva o Produções Tô namorando uma prostituta Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E onde eu chego Não tem jeito A massa paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas onde eu chego Mas onde eu chego Não tem jeito A massa paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô namorando uma prostituta Tô namorando uma prostituta Ai que gata Ai que puta Chama balançar Chama na bota, galera de São Francisco de Assis, bora dançar Que mulher maravilhosa, ela é linda animada Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfeira É rainha do roqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem Chama-la a bota Eu canto na vaquejada E porque ela tá também Foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama-la a bota A minha conceição é show Eu canto na vaquejada E porque ela tá também Foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama-la a bota Vai lá no teclado vivo Vaqueiro, rebone e forró Chama-la a bota Vamos embora Vamos embora, Kelvin Galera de Petrolina Galera de Juazeiro Galera de Minas Gerais Há muito tempo que eu estou te amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você tá suadinha Olha, te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mano, alô, moral, nosso amigo Michel Produções E do Santinho Produções Há muito tempo que eu estou te amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você tá suadinha Olha, te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Chama a guerra ao vivo É pra tocar no forró do Cadorna, Poções Bahia Tá com par Chama a manzana Coisa boa demais Chama Um abraço pro meu amigo Luquinhas da LS Móveis Nossa amiga Núbia Galera das queimadas, meu amigo neguinho Tá com par É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra me falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Galera de piranga do Fiaui Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu não vou passar Vamos embora minha galera de Zé Escoelho, galera de Betânia do Viauí Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse está com saudade É tanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincade, amor, desse jogo eu tô fora Só me quero empachar de quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita, amor, covarde Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual o meu Já são altas horas, sou pela cidade Saio com uns amigos pra me distrair Você me ligou, disse está com saudade É tanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sim você juro que é tão difícil Mas brincar de amor, desse jogo eu tô fora Só me quer de pachade quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita, amor, covarde Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor, paus, ficado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor, paus, ficado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor posso ficar quem não quer sou eu Vem me ver, tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor posso ficar quem não quer sou eu Vem me ver, tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor posso ficar quem não quer sou eu Tu vê que você encontrar um verdadeiro igual eu Não fale mais meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e vejo que não vi E eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal, é de você e eu, cê nunca soube, parceiro e eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal, é de você e eu, cê nunca soube, parceiro e eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, ela não vale um real, mas eu adoro Galera da Bahia, Luquinhas da LS Móveis, nossa amiga Núbia, empresária moral, tá ocupado Bora, neguinho das queimadas Não fale mais meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e vejo que não vi E eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal, é de você e eu, cê nunca soube, parceiro e eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, eu tô falando mal, é de você e eu, cê nunca soube, parceiro e eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, eu tô falando mal, é de você e eu, cê nunca soube, parceiro e eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, eu tô falando mal, é de você e eu, cê nunca soube, parceiro e eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, ela não vale um real, é mais eu, adoro Galera de Lençóis Paulista, agora meu amigo Fabio Produções, tá com o barco, tá com o barco, tá com o barco Galera do Morro do Guiné, essa é pra tocar no bar do tio, tá com o barco No começo eu entendia, era só cama, menos amor Eu lembro que você me dizia, vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar o beijo Coração não tá mais aguentando, só metade do tio Era uma ciumeira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia, era só cama, menos amor Eu lembro que você me dizia, vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar o beijo Coração não tá mais aguentando, só metade do tio Era uma ciumeira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, verdade é que amante não quer ser amante Inscreva-se Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você Eu posso fazer Ficar funé no cabelo, vigiar teu sono Sei lá, até prova o teu beijo, pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar, e nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem, testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem, testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você Eu posso fazer Ficar funé no cabelo, vigiar teu sono Sei lá, até prova o teu beijo, pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar, e nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem, testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem, testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia Chama o balançar Chama o balançar Oh-oh É diferente Chama o balançar Oh-oh Galera de Zéias Coelho, galera de Moreira Simplicemente, tá com o papo, tá com o papo Parece forrozinho de meio de rua, mas não é Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava, pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Soldado da fazenda, das rodas e viola Meu padre espora meus amigos vaqueiros Soldado daquela antiga viola Do meu boi cigano que o meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Chama a balança, bora se bota Chama na bota Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Chama na bota Galera de Campinas do Piauí Vamos simbó Na culpa Vou sair da cidade, vou morar no mato Tchau, 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 pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano, pôr o violão Dançar corró colado, bebendo um cachaça Vai rodar agarrado que a vaqueira é Massa Eu tô comprando gado, eu vou virar em fazenda Eu sei lá no meu carro, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada, vou botar a banho no chão Étou comprando gado, eu vou virar em fazenda Eu sei lá no meu carro, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada lêishota com safadão Vou sair da cidade, vou morar no mar Já o tchua tchua pelo cheiro do gato Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano, boro, violão Dançar por rocolado, bebendo cachaça Acordar agarrando que a roqueira amassa Eu tô comprando gado, eu vou virar a vazenda Selar o meu carro, entrar na vida de roqueira Essa é a minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, derrubar o olho e o chão Eu tô comprando gado, eu vou virar a vazenda Selar o meu carro, entrar na vida de roqueira Essa é a minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Baquerinha no meu coração Roda pra mim, vamos votar o boi em chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, eu me sinto em seu cheiro Baquerinha no meu coração Roda pra mim, vamos votar o boi em chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, eu me sinto em seu cheiro Olha o braço, nosso amigo, volte lá de picos Volte na cerveja, está com pó E tudo começou um tempo atrás Tava correndo o boi na vaquejada, era demais Eu vi na minha frente, era uma morena Eu logo percebi, ali era problema E ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais prefeita, derruba o boi Depois fazer amor sem contar como é que foi Baquerinha no meu coração Roda pra mim, vamos votar o boi em chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, eu me sinto em seu cheiro Baquerinha no meu coração Roda pra mim, vamos votar o boi em chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, eu me sinto em seu cheiro Bora vaqueiro, bom de forró Chama-la, bota E tudo começou um tempo atrás Tava correndo o boi na vaquejada, era demais Olhei na minha frente, era uma morena Eu logo percebi, ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais prefeita pra derruba o boi Depois fazer amor sem contar como é que foi Vaquerinha no meu coração Roda pra mim, vamos votar o boi em chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, eu me sinto em seu cheiro Vaquerinha no meu coração Roda pra mim, vamos votar o boi em chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais Chamada boa Galera do Ceará E o amigo Rodomino Mel Vaqueiro Moral Fazenda Trota Um abraço pro amigo Brijalba Vaqueiro Moral Fazenda Jatoba Olha novinha Olha novinha, você vai sair com quem? Olha novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de mil cem Olha novinha, você é tudo que eu quero Olha novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de pani Amarelo, Sucesso, Rai Lando, Chega lá, Bora Vagão Olha a novinha, não tem Lando e Rouve, nem Tosh Olha a novinha, não tem Lando e Rouve, nem Tosh Olha a novinha, ai se eu te pego Olha a novinha, ai se eu te pego Olha a novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha a novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha a novinha, ai se eu te pego Eu te dou meu amor Olha a novinha, ai se eu te pego Eu te dou meu amor Pode beber Galera do Pernambu Meu amigo Zé Antônio A gente do Pernambu Vaqueiro Moral Bora Vaqueiro Zé Olha a novinha, você vai sair com quem? Olha a novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de mil cem Olha a novinha, você vai sair com quem? Olha a novinha, você é tudo que eu quero Olha a novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Olha a novinha, não tem lã de roubo e nem doce de rã Olha a novinha, não tem lã de roubo e nem doce de rã Olha a novinha, você vai sair com quem? Olha novinha, se eu te pego Railando os teclados Olha novinha Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Galera da vaquejada, bora! Olha novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Olha novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Olha novinha, se eu te pego, eu te dou meu amor Chama na bota! Galera da Bahia, olha um abraço aqui, moral, pro nosso amigo Michel Produções Tacubá, nosso amigo Pisadinha Produções Essa daqui, pra galera que gosta de amanhecer o dia Nossa Senhora Tu quer dançar forró, chega pra cá e vem dançar a garra viu Tu quer dançar forró, chega pra cá e vem dançar a garra viu E o forró tá animado, todo mundo tá dançando com o Railão, é de ser claro O forró tá animado, todo mundo tá dançando com o Railão, é de ser claro Olha a cacó da marinete, do rei dançar mais eu Olha a cacó da marinete, o forró tá arrochado, só falta você e eu Cacó da marinete, do rei dançar mais eu Olha a cacó da marinete, o forró tá arrochado, só falta você e eu Rinalando eu vou, até amanhecer o dia Rinalando eu vou, até amanhecer o dia Rinalando eu vou, até amanhecer o dia Nossa Senhora O guia tá amanhecendo e a galera dança Ao som do raio lá nos teclados Bora R.V. Produções, galera da Vila Califórnia Mas que acorda marinete, tu vem dançar mais eu Olha que acorda marinete, o forró tá arrojado, só vota você e eu Acorda marinete, dança mais eu Acorda marinete, o forró tá arrojado, só vota você e eu E finelando eu vou, finelando eu vou, até amanhecer o dia E finelando eu vou, finelando eu vou, até amanhecer o dia E finelando eu vou, finelando eu vou, até amanhecer o dia Vai lá nos teclados, tá cupado Puxa, vene 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 E aí E aí